Música Junto ao ar Bandeira Alguma loja tendinha De aspecto rasca e banal Nesta área da Bandeira Aquela casa velhinha É um padrão Imortal Velha Taberna Nesta Lisboa É essa taxa Que mantens a tradição Velha tendinha É o tempo da pinguinha E os dois brancos Da gemerinha Da bohemia do pipão Noutros Noutros Velha 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 Nesta Lisboa É essa taxa Que mantens a tradição Velha tendinha É o tempo da pinguinha É o tempo da pinguinha Os dois brancos da gemerinha Da bohemia do pipão Velha 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 Nesta Lisboa Velha É a tendinha É a tendinha É o tempo da pinguinha Dos dois brancos da gemerinha Da bohemia e do pipão É o tempo da pinguinha